Vamos falar de polícia aqui no painel paulista porque a polícia militar com uma operação conjunta com a polícia civil de Santa Ernestina realizou uma operação na cidade e resultou com a apreensão de dois homens e vários objetos de origem duvidosa. A operação foi deflagrada por conta de investigações sobre crimes e roubos na cidade e os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em várias residências e comércios. Durante as diligências, um morador do Jardim Bela Vista foi avisado que havia um mandado de prisão contra ele e acabou preso. Outro indivíduo foi detido em sua residência no centro da cidade. Nas residências foram apreendidos dois revólveres, sendo um de calibre .32 e um outro de calibre .38, 27 munições intactas e 28 deflagradas de diversos calibres. Além das armas e munições, foram apreendidos cinco celulares, notebook, máquina de choque, balanças de precisão, várias ferramentas, além de um simulacro de arma de fogo. Os dois homens presos foram encaminhados à delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado e posteriormente eles foram encaminhados à cadeia pública do município. A polícia civil e militar prometem intensificar as investigações para chegarem mais pessoas envolvidas com o crime. Portanto, a polícia agindo em Santa Ernestina, prendendo criminosos com armas de fogo, munições, as imagens no ar para você que nos acompanha. Floresta 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 Floresta